É um doidão, dois doidão, três doidão, quatro doidão, cinco doidão, seis doidão, sete doidão, oito doidão, nove doidão e dez doidão. Não vota em mim não, gente. Era coisa de bêbado. Eu também não vou votar em mim em Brasil, eu quero ficar. Bêbado, bêbado. Me escuta só sobre aí, mesmo assim, duvide. Luciano, adeus bêbado. Foda-se, cão. Foda-se. Não vou nem vir. Quando eu... Luciano, adeus bêbado. Quando eu venho atrás da linha... Ah, faz, cão. Aí eu já tava largada na cama. A gente tinha tomado banho, a gente tinha. Meu, ontem tava aterrorador. Mas aí, o que você espera da festa hoje? Pinga. Que festa hoje? Hoje é sábado já, vocês dormiram sexta, quinta e sexta. Lógico que não. É louca. Quem dera, eu já ia ferida. Perderam só a prova do líder. Ih, nessa casa até goteiro. Ela é aí. Ela é. Vai limpar o pezinho pra você deitar aqui, vai. Pinga na linha. Você tem até pelas tampas, Grama. Tem até no teu joelho. Eles podiam escolher ali quem que vai, né? Hoje eu tava mais animado. Hã? Hoje eu tava, eu tinha baixado o santo. Baixou o sambista em você. Ele tá com o pé no chão. Ah, tem que aproveitar, né? Baixou o folião em você. Baixou o biro. Na minha cabeça. Má mulher. Birofolião. Eu lembro que eu falava que o Bial tava me vendo. Dois silicones. Dois silicones. E o Bial? Se ele tiver namorado, ela vai ficar com raiva que ele vai estar me vendo. Eu falo capivara sem... Sentar na capivara, aquilo ali eu não entendi. Eu não entormenti. Eu falei. Mas qual que é o momento mais difícil? Ela falou, sentar na capivara. Eu não falei sem estar na capivara. Falou. Soltar a capivara e ter que segurar a porta. Porque tem dois problemas. E ele achando que era de madrugada. Era tipo intervalo do jogo, é dez e meia. Criança assistindo, dez e meia da noite. Dez e meia, pro jogo começa nove. Dez e meia, não. Vou falar que tá de madrugada. Eu não falei isso. Falou. Que era de madrugada? Falou. 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 Não fui eu. Falou. Foi tu que falou. Eu falei, eu falo mesmo, porque se tá vivo ou não, passam eu falando da capivara. Porque não foi a primeira vez que eu falei da capivara. Foi, foi, tu falou que não era. Vocês soltam pum, meu. Tem tempo integral pra falar de punho. Campeonato de punho. Vocês faziam, eu falei. Campeonato de punho. Eu falei, eu falei. W, W, P. Gold Series, pum. Jesus amado. Ai, ai, ai. O marmo. Ai, eu chutei o balde ali. Eu cheguei. Colorado, porra! É, o Colorado, é. Você, ao vivo, ficava caralho. Caralho. Não, falei, falei. É Colorado, porra, eu falei. Só o caralho aqui também. Quando? Quando minha família apareceu? Foda-se, é minha família. Então, mostrou, mostrou com força. Eu.